Tá, vamos para o TFT agora. Não sei se eu venho nessa Cassiopeia, mano. É que meus itens estão para D, né? Porra, mas a vida está tão ruim no meta. Não está, não? Bilhete prismático para o Rehold Kog, talvez. Eu acho que é bilhete, mano. Cara, é bilhete, mas eu acho que eu forço isso aqui, velho. Eu acho que eu forço o Ari, mano. Já vem, só que os meus itens estão muito ruins, né? Calma, deixa eu pensar. Eu quero encomar aqui, com certeza. Pô, não tem muita comp de AD no patch, né? Tem o quê? Vários lá com Smulder. EZ. Jynx. Fog. Ei, boa loza. Eu acho que é isso, né? Errou de mage. O que veio aqui? Rumble. Tá, mas quais são os itens que eu quero para a compra da Ari, mano, então? Eu vou ter que fazer Chojin, eu acho, né? Chojin Manopla, se pá. Foda que o Blue é muito superior, velho. Onde é o Fimas? Ô, Fimas, como é que funciona o cálculo de mana da Ari? Com quadra intelectuais. Cara, eu poderia tranquilamente ir para a COG, só que, tipo, eu sinto que... Eu sinto que ele tá contestado, pô. Eu sinto que eu tô numa base solo, velho. Tô achando que a Ari dá para dar umas forçadinhas, pelo que eu tô vendo. Nossa, que server que a gente tá, que tá com 220 de ping, mano. Meu Deus do céu, velho. Agora que eu vi. O Lucas vai de Whale ou Ziggs, eu acho. Tá safe. É, eu só não posso dropar outra BF, velho. É a única coisa que me fode. Bom, eu vou jogar que nem eu jogava com a Ari antiga. Eu vou fazer o reroll no 5, não vou roletar no 4, não. Porque a gente quer a hora de diário também. Fala, rapaziada. Passando aqui rapidamente para pedir que se você estiver curtindo o vídeo, se inscreve no canal aí e deixa o like também. Vai, se inscreve aí, rapaziada. Ei, não pula não. Vai, se inscreve. Se inscreveu? Beleza. Obrigado, então. Valeu. Falou. Vamos ver no reforger. E aí, legal. Isso foi huge. O BF não é horripilante porque tem a pop para buildar, tá ligado? Então, tipo, se eu não tivesse dropado essa gota, eu teria ido para EZ. Mas eu decidi voltar. Mas talvez fosse EZ, velho. Poderia só ser o bloco do Rui, né? Afinal de contas. Sim, estamos de Gwen Fiora de bilhete prismático. Não, é o meu rio na área agora. Problema de Bastion, eu acho, velho. Joga de área e full Bastion. E aí, veio muita área, cara. Que isso? Veio mais área do que Pop e Lilia. Rumble 3 do Aldo. A gente volta de manopla, eu acho, velho. Falei o que tem, não queria decolar o que tem. Vamos agir com cautela. Vamos agir com cautela. Vamos agir com cautela. Tem, tipo... Parei o que precisa ser... GS nesse lobby não vai ser ruim, mano. Tem muito erro. Só que eu preciso da manopla pra amplificação de dano, né? Senão não adianta nada. Cara, espátula não faz nada de muito bom. Só se eu conseguir reforjar, pô. Acho que não vale a pena jogar pro reforge, velho. Falei que é o Taric, mano. Mas acho que não vale a pena. Acho que eu preciso de Slam, velho. Valia sim, pô. My bad. Vai jogar melhor na próxima. Vamos agir com cautela. Beleza e vida. Esses deles deixam magia em qualquer lugar. O cara em volta. Mas eu podia ter vendido o Shen também. Nossa, mas olha o Mordekaiser desse cara, velho. Ai, ai, tá dando uns danos, velho. Eu preciso hitar isso aqui logo, velho. O mundo mágico do sofrimento. Caralho, cara. Meu Deus, velho. Que jogo desgraçado, mano. Eu não posso colocar uma loja que pode trocar o meu bilhete, velho. Vou ficar na sua loja até aprender a usar essas tais de portas. Achei que pode vencer. O que é o Serafine? Bom, teoricamente a gente tá spikado, velho. Achei que a gente tá spikado, velho. Lotus? Eu gosto da ideia de Lotus, pra ser sincero, velho. A Forja é bem legal, mano. Cadê o Shen, o Nono? Valeu. O foda é que a Forja é muito melhor na Pop, só que eu fiz uma BT. Será que mesmo assim vai dar a pena inverter, guys? Vão até achar que é mágica. Uma Lilia de BT. Gargolho. Só que eu não sei o que é melhor. Se é oito Bastions ou se é com o Ryze, porque o Ryze troca portal também. Vamos agir com cautela. Caramba, que lojinha. Caramba, que lojinha. Não, vamos ter. Se tivesse emblema de Bastions, eu jogaria pra quatro intelectuais e quatro Bastions, mano. Ah, tem Ziggs, cara. Caramba, que lojinha. Caramba, que lojinha. Caramba, que lojinha. Eita. Eu pegaria Coração de Aço normalmente aqui, mas se passar TG pelo custo... Eu vou pegar pelo custo uma possível Static, então. Ou Red Buff, né? Tipo, se eu tenho Blue Buff, será que eu ainda quero muito? O quanto que eu quero tendo Blue Buff intelectual? É a pergunta. Nossa, mas os líderes desse cara tão fodres, velho. Cara, mas por que que você... Nossa. My bad por não achar que é oito Bastion. Nossa, esse cara tá tankando? Achei que ele tava super bem. Cara, a Ary tá muito forte, velho. Tá legal isso aqui, mano. Tá, a gente quer um Red Buff. Um terceiro item de tanque. Na real que Static, né? O mais importante. PP é ok também. PP é ok também. Que grandinha. Agindo como se magia doesse. Parei que vocês existem. É isso. 47 de AP adicional. Nossa, ela dá uns Burst muito sincero, velho. Por isso que esse cara tá de 6 Vanguardas, mano. Mas talvez eu perca. Por causa do posicionamento, se eu perder, né? Warwick foi... Ah, não. Foi Charm Gap. Agora que eu vi, velho. Ele tá com o bagulho lá de ficar entrando no campo, mano. Que merda, velho. Tinha que ter coletado por Charm, mano. Ai, velho. Esse round aqui pode me custar um bot 4, velho. Desenho. Trolei, hein, velho. Esse cara tem muito dano, mas ele tem muita pouca front. E a gente tem muita front e muito dano. Acho que a gente leva vantagem. Moleque, a Ari, que isso, mano. Ela dá só um cast, velho. Ah, foda que descobriu muito cedo, mano. Senão eu tava mono. Até lá as pessoas vão descobrir. Não tem quem eu pôr o emblema de Bastion, né? Só se eu tirasse um item. Acho que vale a pena eu fazer isso. Tipo, como que esse cara vai ganhar do meu time sem ter quebra de armadura, velho? Não vai, né? Foda que a GS também faz falta aqui, né? Fodeu, guys. Ele passou. Cara, eu tô perdendo porque eu tô tendo que posicionar contra a porra do Ziggs, cara. E eu não caio contra ele, mano. Pô, mas não achei que ele ia passar de 8 Bastions, pra ser sincero. Nossa, olha a HP do Log. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Cara, acho que eu não perco pra um Roy 2 aí. Por mais que ele tenha Mordeca 3 e tal. Eu tô sentindo um pouco de falta de... De quatro intelectuais. Será que eu tô viajando, mano? Tenho duas vidas só, né? Tem 3 casts no Ww pra matar ele. Um cast pra dar dano, o segundo pra procar o shield. Cara, não tem como esse não ser o meu melhor board, tipo, trocando isso daqui por um milho e isso aqui por uma diana. Ou será que é sempre oito bastions? Eu acho que é oito bastions, mano. Oito bastions foi buffado? Mas pra isso eu tenho que achar a diana, né? Mano, a Arya tá dando um dano desproporcional, pô. O poder muda a todos. O Vendiana com seis intelectuais. Oito bastions, tá? Se eu pegar isso daqui, transforma só o Taric ou o Ryze. Ah, não vou fazer isso, não tem pra quê, não tem pra quê. Não tem pra quê. Calma, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu acho. Dois campeões que começam... Ah, eu tenho que deixar só a Arya e a Zoe na fileira de trás, é isso? Pra eles ficarem vulneráveis. Guys, e essa... É a melhor comp do pet, eu acho, hein, mano? Eu tenho que fazer um pet de Yana Chuu. Ah, mano. Meio tremor. Façam antes do nerf. Se preparem, mestres brasileiros. Tem alguém, nesse exato momento, indo dar uma filinha pra jogar de Arya. E aí... E aí... Ou... 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 Tchau.